Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, vamos então continuando a série de mostrar aqui pra vocês, né? Onde estão as chaves dos mundos E agora a gente está aqui, eu acho que esse vai ser o último porque a gente já fez De praticamente aí, todos os mundos, já fizemos aí da estrela, né? Donut Plains 2, porque um tem, né? Vanilla, o que mais? Floresta Chocolate, Island E por aí vai, agora esse provavelmente é o último Porque não tem mundo especial, não tem chave, né? Mundo especial e as pontes As pontes gêmeas, né? São as únicas aí que não possuem chaves Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui O que a gente vai precisar Não sei como que eu fui lembrar disso, mas lembrei Vamos lá Então aqui o primeiro A primeira fase, né? Que contém aí A chave Tá? Primeira fase que contém chave Na verdade é a segunda fase do mundo, né? Porque esse já é o Valley of Bowser 2 E é por aqui mesmo Temos ali a moedinha dragão Mas pra gente Não interessa agora Então a gente vai ignorá-la Pra poupar um pouco aí de tempo, né? Então tá aí Eu acho que estamos no caminho certo Vamos ver Paz Quase que não dá tempo o negócio aqui Ui Bom Tá aí então E chegamos lá Agora aqui tem um pequeno De um segredinho, né? Que é esse aqui Voamos Voltamos pra trás, ó Voltamos pra trás aqui E aqui a gente tem Um lugar muito bem escondido A chave Que vai nos dar acesso aí A fortaleza E agora aqui, pessoal Valley Ghost House É outro Outra fase, né? Que a gente tem aqui A A chave E vamos mostrar pra vocês Como chegar lá então, né? Bom, aqui a gente já vai desviar Dessas bolhas aqui Não tem muito segredo Tá? E aqui Vai ter várias portas ali, né? A gente vai na última porta então Vamos lá Na última porta Tem que ser um pouquinho rápido aqui, né? Pra dar tempo Porque senão Senão ele vira A pedrinha ali de novo E não deixa você Vamos lá Deixar esse P aqui por enquanto Que agora a gente não vai utilizar ele Embora esse P Ele é útil pra gente também Subir ele em cima, tá? Só que daí não é o caso Vamos deixar aí pra Um outro vídeo Que daí com o P você consegue Opa Vamos ver agora A gente não conseguiu Vamos Eita, nós Vamos lá Aí agora vai Beleza Tem que soltar ali Abaixar ele E abaixar ele Pra ele agarrar Na pontinha ali Daí Só ficar pulando Que ele já vai Aqui a gente já vai Meio que passar direto ali, né? Pro Larry's Castle Então agora aqui Só passar pelo modo Tradicional, né? Só pra mostrar a chave Aqui pra vocês Então, beleza? Bom pessoal Agora Estamos aí Valley of Bowser 4 Mais uma chavezinha Então, né? Essa fase aqui Não é difícil Encontrar a chave Na verdade Ela é visível, né? O problema Aqui é justamente A dificuldade Que a gente vai Enfrentar Pra chegar até a chave Primeiro que a gente Precisa do Yoshi Pra conseguir pegar a chave Né? Se você não chegar Com o Yoshi Você não consegue Pegar a chave Dificultando aí Um pouco a Olha só Quase que eu já pronto Aqui Dificultando um pouco A jornada aí Aqui acho que é Pra ter uma pena Beleza É isso mesmo É, a peninha aqui Já ajuda bastante também Por Por causa Desse modo Que ela tem Aqui de Plainar Então ajuda Bastante Vou passar por cima Dele O que a gente Não tem Então tá aqui Pessoal Se eu tivesse Em Yoshi Eu não consigo Aí com Yoshi Eu pego Puxo ali A chave E pronto A última chave Do mundo aí Valley of Bowser Que vai dar Acesso A estrela O último Caminho aí Para a estrela Beleza Então espero que tenha gostado Do vídeo aí As chaves Do Valley of Bowser Vamos ficando por aqui Deixa o seu gostei Se você gostou Até o próximo vídeo E um beijo do negro Tempo Tchau Tchau Tchau